O INEP recebeu mais de 1.800 inscrições para o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Esse número representa um aumento de 109% em relação aos participantes da edição anterior. O Revalida é feito por médicos estrangeiros interessados em trabalhar aqui no Brasil e também por brasileiros que tenham obtido o diploma no exterior. Nesta edição do Exame, estudantes de universidades brasileiras também se inscreveram. A avaliação deles vai servir como um parâmetro para a elaboração das provas.